27 de setembro de 1953, nascia a TV Record. São mais de três décadas participando da história do mais importante estado da nação. A emoção de poder levar a você informação, cultura, lazer, esporte. Um ano inteiro de festa em comemoração ao trigésimo quinto aniversário. Televisão Record, 35 anos, ligada em São Paulo. Record, ligada em São Paulo.